Acidente aqui na ATO Palmas Lajeado Caminhão bateu de frente com um carro de passeio Graças a Deus, sem vítima Porém a pista está interditada Só por aqui, aqui atrás é melhor para subir Pista completamente interditada de Palmas Lajeado Lajeado Palmas Bitrem, carregado de adubo Interditou toda a pista Veículo envolvido no acidente Graças a Deus não teve vítima Três pessoas aqui dentro